Duas pessoas foram abordadas por policiais militares na região norte e as duas acusadas de tráfico também. Uma abordagem realizada por policiais do Pelotão de Choque na zona norte da cidade, mais precisadamente no Conjunto Maria Cecília, culminou para a prisão do Leonardo de Lima dos Santos, 18 anos, e a apreensão de um adolescente. Certa quantidade de drogas também foi apreendida. Como é que deu essa situação? A gente estava em patrulhamento pela rua Elias Daniel Hatt, quando a gente avistou esses dois elementos aí, é tudo suspeito. Quando eles perceberam a presença da viatura ali, o indivíduo maior aí repassou um objeto para o menor. Feita a abordagem em revista pessoal, foi constatado que o objeto se tratava de 101 gramas de craque. E daí, os policiais foram até a casa dos dois na cidade de Rolândia e localizaram maconha também. Os dois ficaram pelo crime de tráfico, o maior de idade e o adolescente. O maior, inclusive, levou um tiro na lata da polícia numa situação de um tiroteio lá em Rolândia. Escapou com vida e continuou no mundo do crime. Tem cara que não aprende mesmo, né?